Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido o secretário-deputado Kennedy Nunes para proceder à leitura da ata. Obrigado, senhor presidente. Como eu e o senhor, que estamos já em final do mandato aqui, senhor, vossa excelência, por não ter saído candidato, aliás, parabenizo pelo tempo que esteve no comando do governo e eu por ter saído candidato a senador e não ter sido vitorioso, a gente quer fazer uma homenagem ao Gessé, o Gessé que representa todos aqueles que foram reeleitos aqui e ao delegado Egídio Ferrari que está aqui, que representa os novos deputados eleitos dessa casa, o delegado Egídio Ferrari que foi eleito pelo nosso partido, para que possa estar representando essa nova legislatura que vai chegar. Ata da 98ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 15 de setembro de 2002, com a presidência do deputado Rodrigo Minouto e a secretaria do deputado Jackson Castelli, como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 15 de setembro do ano 2022, nessa cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor deputado Jackson Castelli para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. O presidente solicitou que fosse entregue o expediente. Em breves comunicações não houve oradores inscritos e, como grande expediente, também não houve horários inscritos para o horário destinado aos partidos. Em votação, foi aprovada a moção 796-2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.515 a 1.517-22 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações número 632 a 634-2022. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Jackson Castelli, com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Associação das Agroindústrias Alimentistas de Santa Catarina, Volmir de Souza, fizesse uso da palavra para falar acerca das ações realizadas pela representatividade da referida associação. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar e, antes de encerrar a presente sessão, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia 4 de outubro no horário regimental e, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata que acabo de ler. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Breves comunicações, escrito para falar, em primeiro lugar, o deputado Gessé Lopes, que tem a palavra por até 10 minutos, deputado, e também lhe cumprimentando pela sua eleição, pelo sucesso da sua eleição. Parabéns, deputado Gessé Lopes. E o deputado Kennedy, que não eram 40 vagas, deputado Kennedy, era apenas uma que nós estávamos disputando, disputando, é mais difícil, não é? Pois não, deputado Gessé. Obrigado, presidente. Obrigado pelas felicitações. A gente está meio feliz. Feliz com o nosso resultado. Triste por outros ainda. Quase que a gente possa estar revertendo ainda essa situação. Vão ter que me aguentar mais quatro anos aí. Mais quatro anos. Ontem, antes de viajar, a minha esposa me chamou, disse, Gessé, promete que não vai falar mal do Moisés, não precisa mais falar dele, não precisa rir dele. Acho que a derrota para ele é o resultado e o castigo que ele já mereceu. E eu quase fiquei com pena. Foi quase, quase fiquei com pena. Mas foi só por cinco segundos. Mas como diz o ditado, a política, ela ama a traição, mas ela odeia o traidor. O traidor, ele é sempre sepultado. Tu pode acreditar no que tu quiser, mas se tu trair, aí tu está ferrado, aí tu está lascado. E eu falei, eu falei desde o meu terceiro mês de mandato. Traidor, é traidor, está traindo, é traidor. Não adianta. Pegou a pecha. Pode fazer o que quiser. Não vai ter mais jeito. Não vai conseguir mais contornar. E o pior é que teve gente, teve gente que achou que o bizu era continuar colado, agarrado no saco do governador Moisés. E se lascaram. Teve um colega que andou falando mal de mim em todos os quartéis, que fez metade do voto do que fez para estadual como federal. Porque ficou no saco do governador Moisés, do traidor. E achou que o que importava eram os recursos, as coisas que o governo ia fazer. Mas era um traidor. E não emplacou um miserável de um candidato. Todos os secretários já morreram abraçados, afundados com o barco do governador Moisés, todos iguais ciris. E eu sempre falei, do jeito que a gente botou, a gente tirou. Do jeito que a gente botou, a gente tirou. E agora é a vez, governador Moisés, dos comerciantes, do pessoal dos bares, dos restaurantes, do pessoal dos eventos, dizer para o senhor, fique em casa. Fique em casa. Esse foi o recado que a gente deu nas urnas para o senhor, que é um traidor. E temos já um novo governador, já eleito. Nós vamos ganhar isso aí tranquilamente, porque aqui em Santa Catarina o povo é diferenciado. E nas urnas, no dia 30, nós vamos eleger o governador Jordinho Mello. E vai ser por uma diferença aí de mais de 70%. Porque aqui em Santa Catarina nós somos diferenciados. E eu não tenho o perfil de passar pano para ninguém. E assim continuará sendo. Mas eu tenho certeza que o governador Jordinho Mello vai traçar, vai trilhar o caminho do bem, o caminho da coerência. E ele pode contar que aqui dentro ele vai ter um guerreiro. Se ele traçar o caminho do bem, nós vamos para cima, nós vamos tratorar todo mundo. Porque nós vamos estar do lado da verdade e no lado do bem. E não vai precisar pagar PIX para ninguém para aprovar os bons projetos para Santa Catarina. Isso você pode ter certeza. E falando em PIX, tem um vídeo aí já rodando. O meu maior orgulho é ver o ex-prefeito de Porto Belo derrotado na eleição. Porque saiu com a crista alta e voltou para casa com o rabo entre as pernas. E é dessa forma que nós vamos fazer. Serão quatro anos duros. De muito trabalho e de muita dedicação. Infelizmente, o estado de Santa Catarina estará em péssimas mãos. Mas o povo catarinense quis assim. Mas a pauta... Então, o governo de Santa Catarina estará em péssimas mãos. Esse vídeo vai ficar guardadinho aqui. Porque nós vamos ver quem é que vai lá querer sugar alguma coisa no governo que estará em péssimas mãos. Então, governador Jorginho, fique atento. As víboras que irão lhe procurar. E nós temos, lamentavelmente, a eleição do nosso presidente. Que eu até entendo 15%, aquela parcela de 15% do eleitor do Lula, que são os revolucionários. Que são pessoas que querem o comunismo, que querem o socialismo. A gente sabe, eu até entendo. Não concordo, mas eu entendo essas pessoas. Porque essas pessoas são sem escrúpulos. São pessoas que, para chegar no que eles querem, eles votam em corrupto. Eles roubam, eles matam. Eles mentem. Eles não estão nem aí. Então, eles vão votar no Lula. É normal desse pessoal aí votar no Lula. Porque, para eles, os fins justificam os meios. Não importa como, eles querem chegar lá. Eles querem chegar lá. Agora, o que não dá para entender, os outros 15%, 20% que se dizem honestos, votar num corrupto. Votar num partido que todo mundo foi preso. Não pode ser burro. Não tem outra explicação. Ah, mas para de xingar. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais força. E nem nada para poder explicar para um burro. que ele vai votar num cara que ele quer corrupto, porque ele não gosta do que o outro falou. Aí, tu vai deixar de votar num honesto para votar num cara que, lá no poder, o presidente da Petrobras foi preso. Presidente dos Correios? Preso. Presidente do Banco do Brasil? Preso. Presidente da Petrobras? Preso. Presidente do PT? Preso. Ministro da Casa Civil? Preso. Ministro da Fazenda? Preso. Secretário das Finanças do PT? Preso. Tesoureiro do PT? Preso. A anta da Dilma, empitimada. E o presidente Lula, preso. Condenado quatro vezes, em três instâncias. Ah, mas ele foi inocentado uma ova. Ele foi salvado, foi livrado por um ministro, que foi indicado pelo PT, que simplesmente anulou tudo. Fez isso aqui, ó. Ele rasgou tudo, a condenação do Lula, ele não inocentou. Ele rasgou e falou que não é aqui o caminho. O caminho é por aqui. E aí deu todo o direito eleitoral para esse vagabundo, e agora tu, burro, vai lá votar nele. E no dia 30, nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou nós vamos votar num cara honesto, que fala o que tu não gosta, mas é honesto. Ou nós vamos entregar o poder mais uma vez para uma cambada de corrupto, que vai aparelhar o poder para nunca mais sair, e vai colocar o Brasil de novo nas traças da corrupção. Obrigado, presidente. Concluído, deputado Jessé Lopes. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência suspende a primeira sessão e voltamos no horário do expediente, 16 horas, e está suspensa a sessão.